Nas águas do rio Amazonas O meu coração se banhou No fundo encantado do lado de lá A voz da Iara chamou, ouvi chamar Seu canto cruzou o Amazonas No bico de um sabiá Nas asas do vento essa voz se espalhou Em cada palmeira bandeira Chiada no ar Brasil, no bananal Brasil, no pantanal Brasil, no rio mar Lá no sertão Brasil No litoral Brasil Meu coração Brasil Vou te escutar Um sabiá Brasil No pé de pau Brasil Que me ensinou Brasil O meu cantar Brasil Brasil No bananal No bananal No pantanal Brasil No rio mar Lá no sertão Lá no sertão No litoral Brasil Meu coração Brasil Meu coração Vou te escutar Um sabiá Brasil No pé de pau Brasil Que me ensinou Brasil O meu cantar Brasil Mais Brasil Bebido Um No Brasil Que me ensinou Brasil Que me ensino Que me ensino Que me ensino Que me ensino Legenda Adriana Zanotto